Eu já fui expulso várias vezes Não, era porque fazia besteira mesmo Eu algemei um amiguinho Na escola, eu fui pra Espanha, voltei da Espanha Comprei uma algema, não era verdadeira Mas prendia Cheguei na escola, polícia Cheguei já, policial Faz anos Eu tava com 29 Aí Fez supletivo Veio no supletivo Não, era pequeno, daí quando eu vi eu cheguei Cheguei polícia na escola Aí quando bateu pro recreio Chamei, não me lembro o nome dele, mas chamei ele Eu trouxe aqui, eu cheguei aqui pra te ver E pai na goleira Na goleira do futebolzinho, prendi ele E saí pra brincar, polícia, né E aí quando eu vi eu voltei pra escola sentadinho Assim, bateu Quando a diretora Entrava na aula, eu sabia que era comigo Eu já tinha certeza O que será que eu fiz, eu não me lembrava É óbvio, né Atrás assim, olhando assim Fabrício, vem cá E eu falei, opa Cadê a chave? Eu falei, que chave? A chave da algema que tu deixou O guri tá chorando lá E eu falei, puta que pariu Desasquecido, guri E aí chamaram a mãe, né Chamaram a mãe A mãe tava no Brasil Aí veio a mãe lá Teu filho não dá mais É convidado, né Se retirar Aí a mãe insistiu, insistiu Mas daí quando viu Deram uma chance a mais Tá, a gente não vai convidar ele Pra se retirar Não sei o que Não deu uma semana De novo Dona Sérgio, vem De novo Não dá, não dá Não dá, não dá E aí? Aí a mãe me botou no colégio Estadual do lado Daí estavam só os queridos, né Só os teus amigos das antigas lá O quê? Aí eu fiquei quietinho Ah, tu ficou quietinho? Eu fiquei mais quietinho Até acostumar, né Três dias Não, não Era o Deus Eu tô falando sério Você era um demônio Eu não tinha jeito É mesmo? Não tinha jeito Mas você nessa época de escola Você chegava a brigar? Você era briga? Tia, eu nunca aceitei Eu não era bom na briga Na briga Não era muito bom não Mas eu não aceitava pra ninguém Eu não aceitava de jeito nenhum Porque a mãe falava Se tu apanhar na rua Chegar chorando Vai apanhar em casa também Era isso aí Não tinha frescura E eu não chegava chorando, né Mas eu não aceitava O quê? Era qualquer coisa Que tinha no meio Eu já, o que que é? Não tinha E era sempre com os mais velhos, né Sempre Nunca da minha idade Sempre com os mais velhos Era chato, né Sério? Bah Eu lembro que na minha escola Tinha um cara Que chamava Paulo Foda Falaram Paulo Foda O apelido era Paulo Foda Porque sempre depois Depois Eu estudava Foi a época que eu passei a estudar a noite Sempre depois No fim da aula Sempre tinha uma roda Uma roda E o Paulo quebrando na roda E o Paulo Foda E esse Paulo Foda Tava Tava detonando Paulo Foda Paulo Foda Era o apelido Porque ele soltava porrada Em geral É mesmo? E aí eu nunca fui de briga, né Eu nunca fui de briga Mas na escola Eu era bom de bola Então o pessoal Gostava de fazer amizade Pra colocar no time Sempre Então tu era um dos primeiros A ser escolhido Ah, é? Só que a gente jogou uma final Da categoria da idade Foi da idade E esse Paulo Foda Era da minha idade Só que ele jogava Num time Num time De uma Da minha idade Mas de uma outra sala Então teve um confronto ali Na fase semifinal Da competição interna Da escola No dia que a gente foi jogar Contra o time dele Foi a primeira vez Que eu forgei uma lesão Ah, é? É, nunca No meio do futebol Tem isso, né Jogador assim Que não vai jogar Que é titular E que o treinador Tem também Sério, eu ia te perguntar Mas daqui a pouco Daqui a pouco E aí Eu 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 Quando No jogo contra A sala dele O time dele Eu falei O treinador Eu já me liguei Eu falei Então tu chamou No manualzinho Chamei No manualzinho E não joguei Porque eu tinha muito medo dele É mesmo E aí no mundo da bola Tem muito isso Tem jogador que Tá jogando E o treinador Por opção Técnica ali Tática De uma formação nova Ou de um time Que o treinador Quer colocar Pra jogar E o cara Não vai jogar Como titular Ele sempre Inventa uma Mas o jogador Ou o técnico O jogador O jogador Eu lembro que Quando eu jogava na Alemanha Até no profissional No profissional Na Alemanha Eu vou dar um exemplo Assim Na Alemanha Quando A gente ia jogar Contra No meu primeiro clube Quando eu cheguei na Alemanha Foi o Leverkusen Joguei quatro anos Quando a gente ia jogar Contra o bairro de Munique Em Munique Tinha uns dois jogadores Que sentia As costas Ou posterior Um dia antes E aí falava Que não tinha condição De jogo De apertar o caneco De apertar o caneco De chamar o manual Página um Não vai jogar É mesmo Dos caras Que loucura Ou o treinador tirou E aí o cara Vê que saiu Do time E é esporte coletivo E o cara Não Puta Tem Tem bastante No meio da bola Na luta também Tem O cara inventa Por exemplo Comigo Aquela vez Do Caim Velasquez Quando ele ficou sabendo Que Eu não estou dizendo Que foi medo Porque o Caim Velasquez Lutou com Todos os melhores Espancou todo mundo O Caim Velasquez O Caim Velasquez É um grande campeão Mas eu digo Pela situação De eu estar No México Dois meses e meio Pela altitude Quando eu fui campeão Fiquei dois meses e meio No México Fazendo Meu treinamento Claro Foi uma estratégia minha Dois meses Dois meses e meio Sem ver família Sem nada Num pueblo Um pueblo Uma cidadezinha pequena Altitude tinha 3.500 Eu ia lutar 2.500 Na cidade do México 2.500 Eu fiquei em 3.500 E corri até 4.000 É Foi um treinamento Foi forte E a cidadezinha Pra te ter uma noção A cidadezinha se chamava Riquipílico Riquipílico Essa cidade Tu perguntava pra alguém Na cidade do México Tu conhece Riquipílico? O cara Não Pra te ver Tão pequena Fechadinho Lá em cima O cara do México Não conhecia A cidadezinha Pode ter uma noção É mesmo? É, estava escondido Então eu fiquei escondido Durante dois meses E aí descobriram Que eu estava lá A prensa descobriu Ah, a Verdun está no México Há dois meses e meio Aí o Caim Velasco Pegou e pum Lesãozinha no joelho Ah, sério? Porque ele sabia Que ia ficar ruim pra ele Porque eu estava lá Justamente por isso Eu não sei tudo Eu sei que tu acredita Você já vinha de uma sequência Muito boa Muito boa E só vitória Só vitória por isso Mas foi Não foi só por isso Olha só que loucura É que eu não estou de casaco Como é que eu faço agora? Eu não estou de Eu tirei o relógio Arrumei o celular Manguinha Ah, tá, manguinha Manguinha É que eu não posso tirar o casaco Tu está com o calor dos nossos? Ou dos nossos Tu está falando de luta Aí a adrenalina já É A gente vai conversar sobre isso De repente vai fazer um Hã? A adrenalina já fica daquele jeito Né?